A letra dele, sem conversar com ele, pensei que ele tá aqui, fazendo escuta a gente. Esse evento aqui tem um cara chamado Gabriel Diniz, e ele fazia esse evento. A cara dele, a ilusão de palma do Gabriel Diniz. Essa peito que eu tive, que vocês tiveram, que o mundo todo teve. Na minha cabeça o Gabriel, ele não se foi, ele tá escondido, daqui a pouco ele vai aparecer fazer sim! Ele é uma energia tão maravilhosa, tão boa, que eu acho que ele não morreu. Ele tá em algum lugar, fazendo alguma coisa muito boa, e a gente não podia deixar de rir dessa noite, só uma enrageela, porque é o cara que fez esse evento, o cara que era a cara dele. Eu gostei muito também dos contratantes aqui do de Marembar, que não esqueceram do cara, né? Porque geralmente o contratante contrata, o cara bota o grupo, vai embora e esquece, ele não. Você pode olhar o que vocês viram aqui, tem foto do GP e todo o que é campo aqui, gente. Uma saúde igual o pessoal de Marembar. Mirando, vem cá, Mirando, cadê tu, Mirando? Saudades aí, me perdi mais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo, eu não duvidou. G2A, como é que tá isso aqui, minha irmã, pra você? Quem chorava hoje em mim? Quem chorava hoje em mim? Pra quem faz hoje em mim? Pra quem faz hoje em mim? Pra quem faz hoje em mim? Mais uma vez, vai. E quem? Pra quem faz hoje em mim? Pra quem faz hoje em mim? Hoje chora. G2A, você tá feliz? Você tá aqui com a G2A, não tá mais bom? Sim! Tivinho! 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 E o céu começou agora. Quem chorava de rir, quem sorria de chão.